moça 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 oi esse tênis é meu o que moça a mais tênis e se essa sapatilha é minha não moça eu preciso dessa sapatilha aqui eu não tenho nada para calçar só tô com esse chinelinho aqui e eu preciso do tênis não moça se você quiser eu tenho mais tênis lá dentro que eu não uso eu posso te dar outro mas eu preciso desse daí moça eu preciso que você me deixe daí você tem mais lá dentro porque você quer esse daqui um já te usei demais já me serviu muito mas agora você vai para o lixo nossa vou ver se eu consigo achar mais latinha porque é um pouquinho que eu achei tem de ver porque eu tenho que comprar uma marmita uma comida para mim comer vou ver nessa lixeira ai nossa achei um tênis eu tô precisando mesmo olha que bonito esse tênis uma sapatilha dá certinho em mim ai deixa eu ver se serve ai serve dinheiro aqui dentro olha o tanto de dinheiro ai hoje eu tô com sorte além de achar o sapato ainda achei dinheiro nossa tanto dinheiro hoje eu tô de sorte a mais não vou abandonar meu meu chinelinho só porque ele tá encardido não vou abandonar vou levar ele junto já ganhei um tênis e agora eu tô chique hein tênisinho ai eu vou até descansar um pouco colocar meu chinelinho aqui já tô com dinheiro mesmo dá para me comprar marmita comprar tudo agora vou descansar um pouco não precisa mais ficar correndo atrás uma dinheiro descansar um pouco aqui com meu dinheirinho oi irmã tudo bem então ai hoje eu tirei o dia para dar uma organizada na casa é sim eu fiz uma faxina sim eu organizei as roupa do guarda roupa fiz umas limpeza tudo e você como é que tá tá bem ai que bom então eu aproveitei também joguei umas coisas fora é joguei um sapato que eu não usava mais irmã é peraí depois eu te ligo tá não não vou ter que desligar agora vou ter que desligar depois eu te ligo tá bom tá tchau ai dinheiro tá dentro do sapato dinheiro dela vai me matar ela vai me matar moça 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 oi esse tênis é meu o que moça esse tênis essa sapatilha é minha não moça eu preciso dessa sapatilha aqui eu não tenho nada para calçar só tô com esse chinelinho aqui e eu preciso do tênis não moça se você quiser eu tenho mais tênis lá dentro que eu não uso eu posso te dar outro mas eu preciso desse daí moça eu preciso que você me dê isso daí você tem mais lá dentro porque você quer esse daqui eu já sei que você quer isso daqui não é é isso daqui que você quer não é ai moça nossa é isso mesmo é isso mesmo que eu tava atrás preciso desse dinheiro não faz faz isso comigo não nem comi hoje ainda não comi nada hoje moça não moça dá pra mim por favor você esse dinheiro olha dona se a senhora quiser eu deixo a senhora entrar em casa tomar um banho se a senhora quiser pode ficar lá o tempo que a senhora quiser eu dou alguma coisa para a senhora comer tá mas é que eu preciso desse dinheiro esse dinheiro não é meu é da minha irmã e ela nossa ela vai ela tá passando por uma situação difícil eu preciso devolver esse dinheiro pra ela pediu pra me guardar e eu tinha esquecido que eu tinha guardado dentro do sapato tá moça então já que você tá precisando tanto da sua irmã eu vou te devolver o dinheiro mas deixa eu ficar com a sapatilha ela ficou tão bem no meu pé e eu não tenho mais nada tá até esquentando meu pé deixa moça eu te devolvo o dinheiro toma ai moça olha olha muito obrigado nossa eu tava desesperada atrás desse dinheiro ainda bem que existe pessoas honestas igual a senhora tá mas assim ó é eu vou entrar lá dentro vou esperar a senhora lá tá pra senhora tomar um banho pra senhora comer alguma coisa tá bom bom então pessoal o que que vocês acharam desse vídeo tem muitas pessoas é no que não é honesto nesse mundo mas eu tô muito feliz com a minha decisão que eu devolvi o dinheiro pra ela não vou ficar com pedo na minha consciência que vocês achou fala aí tá bom